E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Vamos lá, fizemos a parte 1, estamos aqui pra fazer a parte 2 Nossa, por sinal, tá na hora de soltar meu vídeo Vou soltar a parte 1 agora, nesse exato momento que eu tô gravando a parte 2 Ah, não sei quando esse vai pro ar, mas a parte 1 já está no ar, tá? Encaixadas no beat viciantes, aí no canal Rimas Compilation, parte 2 Vamos lá, no Cantola, e play! Oi, oi! Salve, salve, rapaziadinha, está começando mais um compilation aqui no canal Eu trouxe pra vocês aí, encaixadas mais viciantes nas batalhas, segunda parte Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like Comenta aí qual foi a rima que você mais curtiu, a encaixada no beat que você mais curtiu Não esquece de se inscrever no canal pra tá acompanhando todos os compilados Tamo junto, e fiquem aí com as encaixadas no beat Quero cantar e fazer o bem, mas sei que o mal também me tem Então desculpa se eu não for o seu bem Já que eu comecei na vibe, mas a amante sabe, o marco não vai, 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 vai Isso aí é louva, fez o que eu vou falar de bem Eu virei homem, homem, eu virei homem, homem, eu virei homem, homem, eu virei homem, tchu Nossa, essa música é rica É, o tempo caminha com você, mas sem moda de nego você tá de besteira No meu relógio eu tô no pódio, eu olho no ponteiro e tenho coínos na coleira Você vai entender que eu rimo sem besteira Hoje eu rimo aqui nessa rua, engraçado você atacar minha geração Você sabe que eu comecei junto com a sua Ness Você não pegou, eu pego, eu pego, eu pego agora, então eu pego, eu passei aqui pra você negra Agora pego o rebubi, pego o rebubi, pego o rebubi, pego o rebubi Que eu tinha mais, sabe o que eu tava fazendo agora, que eu tinha mais, mas eu passo Eu não ia pegar a minha Passável, prestativo, ativo, sua cova vai ter bem, confortável Mas você é muito fraco, druta Quando eu volto, não se me senti, que eu me destaco Você tem que entender, porque você não vai Se porque eu vivo, se você bota a roupa e fica fantasiado Tem sozague, tem sozague, vamos dizer da sua leg Você tá baixinha, de um alcão cabe dentro da bag Sua situação vai grave Eu te bato, mas não te bato, druta Vou mostrando agora que esse é o segredo Aí é parceiro, isso daí não é amar se é ou ser agressivo É que tá com medo Não, é você que tá com medo Sabe que você tem limite Ele brinca, né? A situação não tá grave, a situação fica grave Quando eu bato você no grávida, o beat É bom! Ganha essa porrada aí, não para É bom! Mas é desculpa de se rimar com a alma É desculpa de quem não tem voz É o pica-pau, usa a boa, bebeu de novo E lá vamos nós! Mano, agora você vai apanhar Eu que sou o Doutor Estreio Já que eu sei a hora que o beat vai virar Mano, sabe que é implantação? Você topa a mata ou vira lata Que fica passando fome e sem comer ração Mas assim, define Você já sabe que eu já tô no sapatinho Falo de CNH, moco CH Se não tem permissão, então você não dirige a palavra a mim É isso que eu vié também Só pra você entender Que eu tô pra te bater Sinceramente, sabe que você não vai prevalecer Você não gostou do flow? Foda-se, não te perguntei Eu tô toda nessa batalha para agotar você É isso que eu vié Se você é um vagabunda ou uma puta, sei lá Pode me olhar que não é conduta Que o peritagoso tá com a cama de puta É, na verdade você fala da cama de puta Eu tô estressado igual ela na disciplina Você falou que eu sou uma puta durante essa luta Realmente, eu sou uma puta máquina de fazer rima É, você tá afiado Só que eu sou mais afiado do que a própria katana Que dá um corte contra suas rimas de suporte Se achar que faz igual, mas se engana Por esse motivo eu trouxe a sarabatana Aquela que acerta de longe Você não entendeu, né? Mano, agora você virou freguês Pode ser espada afriada Em questão de que de levada eu sou zon Eu tenho três, o beat vem É, eu tenho três, o beat vem Ó, 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 ó O que é que eu sou? É, eu tô no baro, tem aqui na boa frente Já que eu vivo o burro, acupiu com ele É, eu vou pedir aí, de Paraná E alguém que dá pra ruta, pra encarar pra LR E fechar no brinde Mas eu já não sabia que não acabou Cara, tô a benda e pega o RY Boa, 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 boa Já tirou o roco e você ficou nervoso? Na verdade eu vou matar esse boroca Você estoura igual cola, cola Por esse motivo você não bloca Na minha frente você não estoura Eu te amassa igualzinho o paçoca Que se foda a noite paulista Eu vou te matar na noite que é carioca Boa, 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 boa Caralho Eu sou MC porque a minha mente é peneira Na hora que o lixo entra, rapidamente ele vai sair É, só que você não entende por isso Porque agora a manãe vai falar aqui por amor Se você não escuta um verso do Racionais Pode chamar de lixo, lá também nasce flor Você tá porque aqui você cai pra mim mais de cinco vezes Cinco vezes, então multiplica por dois, vira dez Sinceridade, vira pano novo Só que na carnaval também não vai ser natal Porque se fosse carnaval, certeza era guerra de ovo Você não sabe que era a nossa antiga, mas acabou Os caras, mano, agora aqui faltava aula De guerra de amo, passou pra guerra de pedra Dividido no azar, agora é guerra de bala Deixa agora eu explicar Você é sem feiro de ama, sem feiro de calma Sem feiro de palma com sal Pra saber o que é o Flato Free Eu tô no meu estilo, faz improvisação Eu sou o cara que encaixa com a caixa E quando encaixa, o estalha com o castelo Ele treme na base É bicar na canela e Yongui para a próxima fase Yongui para a próxima fase É uma pena que tem pouca, é uma pena que focou Você tentou fazer o gol, no final bateu na frase O meu brincão, o meu brincão Eu não vou botar você perto de um lugar tão sul Pra não perder pros guardinha Não falar aqui de guardinha Não tenho colete de segurança Só tenho uma rim, uma batida E só daqui é minha vida E se moscar, você vai entrar na dança Tá ligado que você é um canalha Venho contando a história dos heróis Acabaram de tomar os piores filhos da batalha Ela é melhor olhar pro lado 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 E ver você amassado O que é isso? Mano, eu só tô gozando da sua cara Porque você é muito engraçado Você tá achando que vai ganhar Eu acho que tá enganado Você não tá entendendo Agora mano, olha só Você perde, perde, perde Tá perdendo o tempo do beat Acho que você ficou com medo dos meninos do ask O que é isso? Se ela quer só pé, só pé Não é possível que já acabou, velho Sério, não é ter que fazer uma reação De um compilado que tenha 30 minutos Porque eu nem sinto passar É muito bom Acabou sim Adorei Adorei O link vai tá aí na descrição Não vou escolher uma Porque eu não soubreada Escolher uma Não consigo Todas são boas Cada uma de um jeito Entendeu? Umas engraçadas Umas punchline Mas velho O que esses meninos tão fazendo Nesses beats aí Tá virando palhaçada Entendeu? Falei no outro E vou repetir nesse Está virando palhaçada Então é isso Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgriDoSanerLineIndie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau E aí 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 I can be the cat, baby, you're the cat Come see my ocean dive in slow motion It's an explosion, pleasure in promotion Hey, baby It's not easy when I'm alone It's not easy to be your girl Hey, baby It's not easy when I'm alone It's not easy to be your girl Better open your eyes, God Otherwise I will fly Don't you meet from behind But you better stay by my side I don't come with a God, but let me guide you Every morning